Agora vamos falar com Tânia Matos, facilitadora de processo de desenvolvimento, coach profissional pessoal apreciativo de saúde, formada pelo IDMEP e DHL, professora universitária por 19 anos na graduação, pós-graduação e MBA, vasta experiência em condução de grupos e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais. Tânia falou sobre o tema intergeracionalidade nas organizações, como potencializar a rica experiência de ter numa equipe ou na empresa pessoas de diversas faixas etárias. Então o meu tema, ele fala da intergeracionalidade. A intergeracionalidade, ela tem como pano de fundo um preconceito que a gente tem, mas que a gente não sabe que a gente tem, que o nome é idadismo, que é um preconceito relacionado à idade. E muitas vezes ele é um preconceito que a gente chama de idadismo funcional, porque ele está inserido na gente, faz parte do nosso inconsciente, que toda vez que a gente olha uma pessoa velha, a gente diz que ele é ultrapassado, que ele é resistente às mudanças, que ele parou no tempo, que ele não serve mais para nada porque ele não produz financeiramente, o que na verdade eu quero que ele produza. E por outro lado, tem na outra ponta também, toda vez que a gente olha um jovem, a gente diz que ele não tem experiência nenhuma, que ele é um irresponsável, que ele é um alucinado, que ele não sabe nada. Só que existe hoje uma situação interessante entre as empresas, né? Porque essas gerações, de ponta, elas precisam conviver o quanto antes. Porque com o envelhecimento da população, se você não colocar num fórum as pessoas com mais experiência e as pessoas mais jovens e inovadoras para conversarem, você vai perder capital humano muito importante. Então, as duas pontas precisam ser treinadas para que no ambiente organizacional você consiga com que eles compartilhem o melhor de cada um deles, né? Em prol do negócio, em prol do produto, em prol do cliente, né? Essa dinâmica de que, olha, 45 anos, você é velho e você está na rua. Isso vai precisar parar, né? Porque antigamente eram 60 anos, aí depois foi para 55, depois para 50. Agora, com 45 anos, a orientação é que você não coloque mais a sua idade no currículo. Quer dizer, isso é um absorveu, um total contrassenso. Você descarta a história de quem carrega, a identidade da organização, e ao mesmo tempo você reclama, né? Que os jovens são super voláteis, que são super interesseiros financeiramente. Qualquer empresa que te ofereça 500 reais a mais, você larga o projeto na metade e troca. Essa briga, ela vai ser constante, né? Um outro tema que eu acho interessante é que no senso comum a gente fala em conflito de gerações. Na hora que a gente carimba uma relação dessa como conflito de gerações, naturalmente você já tem um problema, né? Por isso que a gente prefere chamar atualmente de relações intergeracionais. Se vai ser conflito ou não vai ser, se vai ter briga ou não vai ter, se vai ter dilema ou não vai ter, isso é uma outra questão. Mas que existe uma forma de você alinhar as duas pontas e fazer com que elas contribuam com o melhor de cada um para o negócio, isso é um fato. A gente consegue. Então, o diretor aqui da Johnson & Johnson, ele deu um exemplo que ele está passando por um processo de mentoria, no qual é o mentoria reversa. É, mentoria reversa. Mentoria reversa. Que ele tem exatamente alguém recém-formado, com dois anos de experiência, que está trazendo a mentoria para ele com relação a essas novas tendências da atualidade, quando o contrário já é muito mais comum. Ou seja, a empresa que ele trabalha, que é a Johnson & Johnson, está abrindo o leque para esse tipo de oportunidade. Já existem empresas hoje que veem isso como um problema que precisa realmente agir para que essa intergeracionalidade seja realmente aplicada e principalmente efetiva? Olha, a experiência que eu tenho é que elas ainda não percebem isso. E um questionamento que eu tenho em relação ao mentor em reverso é assim, nós precisamos criar uma situação artificial para que duas gerações de ponta conversem. Isso me parece um contrasenso, mas aí o que você faz? Você traz esse jovem e depois você descarta. Ou você traz esse jovem e dali a pouco é o mais velho que você descarta. Então, a minha imagem é assim. Em quantas gerações diferentes nós convivemos no nosso dia a dia? Porque eu, por exemplo, convivo com os meus filhos, com os mais jovens e convivo com os pais. Mas isso é do dia a dia. A gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Mas, naturalmente, eu preciso ter a oportunidade de olhar todos os jovens da minha organização como potenciais mentores. Assim como eles têm obrigação de achar qualquer pessoa que seja mais experiente, mais sênior, 50 mais, 60 mais ou 70 mais, como alguém que é detentor de uma história, de um saber que pode compartilhar com eles. Eu acho que o próximo estágio da evolução das organizações vai ser para isso. Para que, naturalmente, a gente consiga ter um movimento fluido e próspero de intergeneracionalidade. Sem que a gente precise criar uma situação para que os mais velhos e os mais jovens conversem acerca de um negócio. Mas, por exemplo, se você entra numa empresa hoje para fazer esse tipo de trabalho, quais seriam as primeiras ações que você acha que funcionaria para trazer essas duas gerações a trabalhar dessa forma? Então, seria um programa de desenvolvimento humano. Então, um programa no qual essas duas pontas estejam juntas e que eles possam conhecer a essência e a trajetória de cada uma delas. Essa é a excelência. E isso não é um treinamento. Aqui, o pano de fundo não é algo para você fazer melhor. Aqui é um programa de desenvolvimento humano. Nesse programa de desenvolvimento humano é para eu ser melhor. O foco é que todos os participantes sejam seres humanos melhores. E ser ser humano melhor é ter empatia e acolher a história do outro. Se eu vou adotar ou não, eu não sei. Mas rejeitar e ter algum preconceito, isso já é passado, né? Não concordo, né? Que bom. É isso. Obrigada.